Depois, vamos fazer set, select, attack and battle, vamos aplicar duas vezes, CTRL W para quem gosta de atalhos. Escolhido o ataque, vamos dizer que, to, attack next, igual a true, vamos perceber o porquê. Porque é neste momento que ele vai começar a chamar o ataque, depois, opponents, set to attack next, igual a true, não sabemos qual dos dois é que vai ser chamado em primeiro. Depois, hit speed, speed, se o speed deste for maior que o deste. Fazemos branch. Não, vão reparar que agora a condição está ao contrário. Ou seja, que uma vez chamará o que tem a maior speed, e da vez seguinte chamará quem tiver o menor speed. Basicamente é assim que ele vai acontecer, ou seja, deal, attack, ou seja, basicamente será este o primeiro a atacar, caso contrário será deal, attack. Ok, mais uma função feita, fazemos uma select attack, agora vamos fazer as colisões. Acho que vou dar nomes a isto, este será o detect, e este será o close, ok, vamos ver se ele atualizou os nomes, detect detect, close close. Então, verificar, detect, close, ok. Ora bem, quando o detect, quando entre em contato com o player, como é que verificamos isso? Vamos verificar se ele pode se mover. Can free move, ok. Get can free move, branch. Se não há dúvida aqui, isto é verdade, depois, cast to player, to base player, cast to player, se o cast correr bem, set timer, pay event, será looping, 0.1 que é para dar as coordenadas com alguma brevidade. E isto, basicamente, vai chamar a nossa função pursue player, que eu não sei se já vai meter por aqui a luz, mas julgo que não. E podemos chamá-la já aqui, pursue player, event. Ok, pessoal, vamos atribuir ao nosso pursue handler o devido valor. Ok, depois, no nosso pursue player podemos já fazer o seguinte, verificamos sempre o can free move. Gets, range, the push, gets AI controller, get controller, get controller, e depois move to actor, move to actor, move to actor. Ok, o nosso goal será, o nosso player character, ou o nosso opponent, não, neste caso ainda não temos de opponent, o nosso opponent, por isso será, get player character, o meu acceptance radius terá de ser uma coisa mínima. Ok, e ele então com esta função vai começar a perseguir o nosso player, porque tem como gol o nosso player character. Depois, disto feito, vamos querer fazer o end overlap, segue os mesmos paradigmas, change, what's it gonna become, free move, get branch, cast, cast to base player, Ok, está aqui E basicamente Ui Isto também pode estar aqui Fizemos que é o nosso Precio Handler Temos Clear Timer E depois vamos fazer Vamos ajudar a Get Our Character Movements Stop Movements Immediately Ok, e desta forma ele para Fazemos Compile Ok, então E ele para de perseguir Ou seja, entra na cápsula de colisão Começa a perseguir Sai da cápsula de colisão Do Detect e deixa de perseguir Basicamente essa é a teoria Depois, no Close Vamos ter que escrever Can Free Move Range Range Oh Aqui Ok Range Depois Cost To Player Layer Base Use o Cost E O oponente do nosso Enemy Seremos nós Get Sets 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 E depois Set Our Opponents Igual a Self Ok Ok Depois Vamos chamar o Battle Mode Para mudar o Battle Mode Ou seja, se ele entrou no Close Range Nesta esfera pequeniníssima Oi Ok Alguma coisa aqui Derrado se passou Será que eu devia fazer isto aqui? Não Bem, qual é o erro? Se ele entrar nesta esfera maior É começar a ser perseguido Se sair Deixa de ser perseguido Se entrar na Close Range Vai entrar em Battle Mode Ou seja, vai acontecer aquilo Dos teleportes E afins Vamos chamar o Battle Mode Dos dois Por isso Battle Mode Quero dizer, não posso fazer isto Posso fazer isto Estou aqui fazer isto num local errado Estava a fazer isto no local errado Ok Chamar o Battle Mode isto Battle Mode Para ele mudar o modo Ou seja, vai dar para o teleportar E depois O inimigo Sim Mas eu não quero Está feito Está feito Depois O que é que queremos mais? Queremos que o nosso parcírio Também neste caso Deixe de funcionar Por isso Get Clear Depois vamos meter Stop Movement Immediately É basicamente Onde é que isto está? Aqui É basicamente Um duplicado Que está aqui A exceção de que não era isto Que eu queria ter feito Copy E pronto O nosso enemy também já está feito Bem Isto agora Remete-nos A UI Temos que agora Começar a construir A nossa UI Para mudarmos Os nossos placeholders Tanto no GM Como no No player Bem Vou só dar uma pequena pausa E vocês vão ver Já de imediato Mas eu Daqui um bocadinho Ora bem pessoal Continuação Acabamos de fazer o inimigo Bem Fazendo um pequeno Recap Select Ele vai selecionar o ataque O ataque Tinha um range Temos 3 3 possibilidades Por isso Está de 0 A 2 Poderá escolher Entre o normal O special E o defense Vai ativar O to next attack Ou seja Depois Um dos dois Vai ativar o deal attack No RPG base E no deal No RPG base Depois o to next Quando correr uma vez Quando testar uma vez E passar a variável Só vai fazer mais uma vez O deal attack Ou seja Só acontecem duas vezes Vocês têm que ter um bocadinho Atenção no ciclo De calls Que existem aqui Depois Temos o test To death Basicamente vai meter O jogador Vai dar replace Ao life do jogador E vai E vai E vamos chamar O battle mode dele Para que ele volte Ao campo Na posição onde estava Passar 3 segundos O inimigo é destruído No battle mode Basicamente O inimigo É assim Se o inimigo ganhar a batalha Supostamente É game over Para o jogador Por isso Aqui está E depois temos aqui As 3 boxes de colisão As 3 soluções Para as boxes de colisão Boxes Neste caso Sears Em que Quando entra Na detect O inimigo Começa a perseguir O jogador Quando entra Quando Quando sai Para de perseguir E quando entra Na close Entra em modo de batalha E acho que aqui Não tem muito mais Depois de aparecer o player Basicamente O que interessa aqui É o move to actor Que vai perseguir O player até Ao infinito E mais além Ora bem O inimigo está feito Já recapitulado Player base também O RPG base também está feito Agora vamos criar aqui Uma pasta de UI UI Eu vou já abrir As 3 classes De UI Que tenho aqui Basicamente Para a UI Ou para o HUD Como vocês quiserem Chamar Só vai haver 3 4 4 classes E não vamos fazer Isto em C++ Eu já tinha explicado Isto no tutorial Mas para quem Não viu Os outros tutoriais Basicamente Como existe um designer Nas classes Eu não sei Como é que é De associar Por exemplo A lógica Que corre aqui Ao designer em si Como dar Bind As funções E afins Então eu optei Por não arriscar E vamos utilizar Sempre Vamos utilizar Sempre estas classes Para conjugar Até porque Até mesmo a maioria Dos devs Não costumam Utilizar O Não costumam Utilizar O HUD Em C++ Pode haver Quem faça Não conheço Mas dos reports Que eu vi E das reportagens Que eu pude ler Basicamente Todos utilizam Blueprints Para dar Display Daquilo que querem Dar Display Ora bem Vou já abrir As classes Todas Battle Choose Class E ShowStats Bem Vamos meter isto A parte Porque eu vou Querer dividir A cara A meio Ok Vamos minimizar Vamos voltar A nossa pasta No caso Vocês não têm A pasta de estudo Eu tenho que utilizar Porque não me lembro De tudo de cabeça Como vocês já sabem User Interface Widget Blueprint Vamos precisar De 4 Por isso Duplica Oi Seleciono os dois Duplica Depois vamos dar Nome Vamos já fazer Game Over Game Game Over Tut RPG E com isto Podemos já ir A Player Base Já podemos ir A Player Base Quer dizer Vamos mudar O nome a tudo Rename Este será O Battle Ah Alguma coisa Que eu costumo fazer Mas agora Não estou a fazer Mas normalmente Convém meter Algumas iniciais Para ser mais fácil De nos orientarmos Cancelar Ahm Ora bem Costumo ter Umas iniciais Basicamente WG Widget E depois então O nome Ahm E depois vamos aqui Rename WG Underscore Bottle Tut Depois Rename WG Underscore Este será Para não me enganar Para não me enganar Ou esquecer Bem nós sabemos Que temos tanto No Gm Neste caso Vou ampliar E meter Fullscreen Ora bem Nós temos No Gm Vamos ver Desde o inicio No Gm 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 Não é isto Que nós queremos Nós queremos Que ele selecione A Choose Class Choose Class Ok Ahm E assim sendo Aqui está bem Depois Deveríamos ter Pronto Neste aqui Só temos A Choose Class Acho que é o único Que temos assim Acesso Depois Vamos minimizar Uma vez mais Ahm Depois no Player Base Player Base De Classes Player Base Vamos ver Que Haddock Estamos a criar Ahm Neste caso O Test Event Death É verdadeiramente O Game Over Ok Complete Depois Há de haver Aqui um Que é para Show Stats Que é este aqui Show Stats Show Stats Show Stats Show Stats Tudo E há de haver Outro ainda Ah Que é do Battle Neste caso Neste caso Battle Tudo Ok E acho que está tudo Temos A Stats Instance A Battle Instance Só não temos O Game Over Instance Mas acho que também Não precisamos Supostamente também Não precisamos Só precisamos Que ele dê Display E está bom Ok pessoal Já mudamos Os Placeholders Agora podemos Fechar estas páginas Podemos Já para aqui Por que é que isto Ainda está como Game Over Ah ok Ok Vamos agora abrir as 4 classes Que acabamos de criar Estas serão Não sei se serão Aquelas que nós Acabamos de fazer Poder Vender-me isto Só para dar tudo Para não me enganar Tenho certeza Do que eu estou a fazer Ora bem Ui Pois é O Shoes Class No Game Será que não me enganei Shoes Class Tudo Ok Só para ter a certeza Não vai isto Da a estrilha Ok Pronto Assim não há Que enganar Já abriu o resto Das classes Bottle Shoes E a Mover E Show Status Tudo Vamos abrir o outro Que está ao lado Tudo E tudo Ok Bem O mais fácil de todos É mesmo o Game Over Não tem muito que saber É mesmo só um texto Por isso vamos já fazer o Game Over Ora bem E o Game Over será Text 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 Está aqui Ok Vamos meter O ponto De origem No centro Centralista No T0.5 0.5 Ok E é tão simples como Meter Primeiro vamos dar Size to Content Está aqui E vamos meter Game Over Aqui podemos dar espaço Over E depois Vamos aumentar o tamanho Para 100 Talvez Ok parece-me bem E assim sempre Já temos aqui o nosso Screen Game Over Nada Nada de fancy Basicamente para despachar Ok Qual é que será o segundo mais fácil Shoes Class Maybe Show Stats Show Stats Também é fácil Ora bem E assim sendo O Show Stats Também não precisamos De nada muito fancy Precisamos só de um Text Not this Just this Não precisamos de texto nenhum aqui Show Stats Text Text Get off Ok E aqui vocês podem ver um bocado A complicação que foi feita Isto em Blueprints E depois isto a extrair Ok Não Não Este de C++ Não Este de Blueprints E este de C++ Assim aqui é Ok pessoal E assim sendo Vamos meter Nossa âncora No canto Vamos lhe tirar a posição Que ele ganha por defeito Ok Podemos lhe dar 0.5 em Y Só para ficar mais Bonitinho Ok E aqui não precisamos Muito mais Vamos adicionar uma função Para Que vai tratar do texto Desta Desta Textbox E o que é que vai acontecer Temos aqui A função Podemos dar Podemos dar Podemos dar Na e-mail Podemos meter Shows Dot Get Text Whatever Serve perfeitamente Ora bem A primeira coisa que vamos fazer é Get Player Character E como nós sabemos Vamos manipular Um Cast To Base Player Player Base Player Base Cast To Player Base Estou a estranhar Este aqui Estou a estranhar Bem Vou só verificar as classes Porque eu estou mesmo Intrigado com isto O nosso Player Base Ok 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 Já está Não é Player Base Assim Cast To Player Player Base Está aqui O nosso Player Base Ou seja Quando nós estivermos a fazer em Blueprints O cast vai passar por aqui E tudo direitinho Se não passar Nós vamos fazer o cast Para ser mais Mais É basicamente Se não dá um É o outro Ok E para isso Vamos fazer Get Current Life Get Max Max Life Get Speed Get Defense Defense Get Attack Get Level Get Owner Class E é mais E é só isto Depois o que é que vamos fazer Vamos transformar isto To String 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 to Text Depois a Pins Para podermos criar uma Ora bem Precisamos de quantos pins Precisamos de uma série dele Já é o Ter Hero S Então O que é que vamos fazer O que é que vamos fazer Outra coisa que vamos precisar É Fazer Sei lá O K Sei que sai do K O K Make Make Literal O que é que isto vai representar Isto vai nos representar Um Vai Um Enter E como é que nós fazemos isto Basicamente Uma mudança de linha E como é que nós representamos isto Shift Enter E então conseguimos Fazer uma mudança de linha Ok Podemos já ligar isto Diretamente aqui Para não mover estes Resítios E a primeira coisa que vamos fazer é HP 2 pontos de espaço Vamos ligar A nossa Current Life Vamos lhe dar uma barrinha E depois da Max Life É Isto E vamos acrescentar Uma balança de linha Depois SPD Vamos Vamos meter aqui Não se esqueça de mudar o espaço para aparecer mais bonito Depois Uma mudança de linha Depois Vai ser a nossa Defensa Pois DFS A gente Posso No próximo Então